Eu lembro que quando a gente estava naquele processo de mudança de treinador, muito na expectativa pela estreia do Cuca, eu cheguei aqui, troquei uma ideia com vocês e falei, cara, uma das principais peças que pode ter essa história mudada dentro do Atlético, já que vários jogadores, a gente sabia que vinham rendendo menos, vários jogadores vinham entregando abaixo, era o Maestrani. Eu tinha muita convicção que o Maestrani não vinha sendo utilizado da melhor maneira possível pelo técnico Juan Carlos Osório e que poderia ter uma história completamente diferente agora com a chegada de outro treinador, fosse o Cuca ou fosse qualquer outro nome. Se você for parar para pensar, o Cuca recentemente nem tem um histórico tão grande como o centroavante, mas vinha sendo tão subutilizado, mas tão subutilizado, que eu acho que qualquer um que chegasse poderia ajudar o Maestrani a entregar mais. Lembrando, não que o Maestrani estivesse mal, o Maestrani fez gol no Clássico, o Maestrani já tinha incomodado ali contra o PSTC, perdeu alguns gols que eu acho que poderia ter feito, perdeu alguns gols ali que eu acho que talvez vá um pouquinho até do excesso de confiança pela fase que ele chega no Atlético, né? É importante lembrar que quando ele chegou no Atlético eram dois jogos, seis gols e ele chega num momento, se eu não me engano, quando ele assina o contrato ali, que o Maestrani tinha mais gols que o próprio Atlético. Então, assim, ele precisava se situar, ele precisava entrar no time, ele precisava entender a ideia do treinador, não foi possível com o Osório. E como o Cuca chega querendo ser esse facilitador em relação às ideias que o elenco vai executar, eu acho que fica muito mais fácil para o Maestrani entrar de vez nessa rotação atlética, entrar de vez nesse coletivo atlético. Era isso que a gente estava esperando por parte do Maestrani, que ele realmente fizesse parte desse sistema ofensivo, que ele realmente fizesse parte desse time. O Atlético, durante muito tempo, pode-se dizer que o Atlético, durante três meses, ele não foi um time. Eu batia nessa tecla todos os jogos do Atlético. Eram muitos jogos acontecendo e parecia que os jogos não se conectavam entre o jogo do Canob, entre o jogo do Zappelli, entre o jogo do Cristian, entre o jogo do próprio Maestrani. Então isso dificultava para todo mundo e isso dificultava ainda mais para o centroavante. O centroavante é aquele cara da reta final do processo. O centroavante precisa que o processo tudo aconteça da melhor maneira possível para aí sim ele finalizar o processo da melhor maneira possível, óbvio, finalizando, fazendo gol. Algo que, por exemplo, o Atlético não teve boa parte da temporada passada, que era um Atlético que criava. Não é à toa que ficou entre os dois, três times ali que mais criou chance, ficou entre os dois que mais finalizou e ficou entre os dois que mais finalizou errado no Campeonato Brasileiro. Então é um Atlético que sempre teve um volume ofensivo muito forte e espera que essa peça, que seja a peça que empurre a bola para o gol, ela esteja no melhor momento possível. E lembrando, os primeiros meses do Maestrani foram tão complexos com o Zorio que o Diorio chegou em algum momento e está na frente, né? Em algum momento o Diorio recebia oportunidade e o Maestrani não. E não que eu seja um grande hater do Diorio e queira vir aqui falar que o Diorio é o pior jogador do mundo, mas está muito claro que existe uma diferença entre Maestrani e Diorio. Dá para dizer até que é um absurdo você preteria o Maestrani para jogar com o Diorio. E era isso que o Osorio vinha fazendo. Então, naturalmente, a saída do Osorio, ela muda toda a perspectiva, né? Ela dá mais ânimo, ela dá mais vida para o Maestrani. E no primeiro jogo do Cuca, o Maestrani já dá uma resposta muito foda, né? O Maestrani já dá uma resposta que é participa de um gol, dá assistência para mais de dois gols. Porque ele dá assistência para o gol do Canóbio e dá assistência para o gol do Cris. E é isso que eu quis vir tratar aqui com vocês. Talvez a gente ainda não tenha noção a melhor versão do Maestrani. Porque o jogo contra o Londrina, beleza, um jogo atípico, uma agulhada de 6x0. Mas a gente viu um centroavante que a gente imagina ser muito um centroavante de área, que a gente imagina ver muito sendo esse cara mais físico, sendo esse cara de disputa, sendo esse cara de ocupar a área mesmo e estar ali todo momento disputando com os zagueiros, sair para jogar. E é isso que está me deixando muito encolcado. Eu acabei revendo o jogo, acabei revendo os encaixes ali da partida, tanto por parte da defesa do Londrina, quanto por parte do ataque do Atlético. E, cara, as movimentações do Maestrani foram muito inteligentes para quem vinha de trás. Não só nos lances do gol, que são dois gols ali, que claramente o Maestrani sai da referência para abrir espaço, tanto para a entrada na área do Canóbio e do Christian também, mas em outros momentos, fazendo bons pivôs, atraindo o zagueiro. O Maestrani, acho que até pelo momento que vivia, era um cara que sempre tinha um zagueiro colado com ele, então quando o Maestrani saía para flutuar, ele levava um zagueiro junto com ele e esse zagueiro naturalmente deixava uma lacuna, deixava um espaço, deixava uma brecha para aí os jogadores que vinham de trás acabarem ocupando e entrarem em uma zona de finalização. Eu acho que é importante a gente ter essa ocupação de área, é importante a gente ter essa área preenchida com um centroavante bom, que é o Maestrani, que é um exímio finalizador. Eu acho que poucos atacantes no futebol brasileiro têm tanta capacidade de finalização que nem o Maestrani, então é importante que ele esteja ali para quando a bola chegar e o coletivo do Atlético, a qualidade do time do Atlético indica que a bola vai chegar constantemente, aí o Maestrani empurrar para o gol, mas o Maestrani também se mostrou muito confortável para o coletivo potencializar o Maestrani e o Maestrani potencializar o coletivo, abrindo espaços, gerando superioridade numérica em algumas construções, por exemplo, como é o gol do Cristian. O Maestrani vai para a esquerda, para o Atlético ter bastante gente para construir a jogada e ter prosseguimento, e o Cristian finalizar dentro da área. E assim, você abre um leque de jogadas muito grande, você abre um leque de jogadas muito, muito extenso ali, porque você tem um setor ofensivo de muita movimentação, de muita mobilidade, e que os jogadores naturalmente podem ir mudando de posição. Eu não acho que o Maestrani vai ser um Pablo, eu não acho que o Maestrani vai ser um Hulk, eu não acho que o Maestrani vai ser um Gabriel Jesus, atacante que recentemente o Kuka trabalhou, que era um atacante de muito mais movimentação do que a gente viu hoje o Maestrani, mas eu acho que o Maestrani pode começar a ser estimulado a ter esse jogo um pouquinho mais abrangente, a ter esse jogo um pouquinho mais extenso, que eu acho que o Atlético ganha, porque gera novas maneiras de atacar, gera novas maneiras de chegar ao adversário. Eu acho que de alguma maneira até engana o adversário, porque o adversário vai estar esperando o Maestrani numa zona, e o Maestrani vai estar servindo de isca para a zaga adversária, para abrir espaço para mais gente chegar. E assim, sinto que ele também vai ser esse cara de área, sinto que ele vai ser esse cara que, por exemplo, faz um gol muito bonito contra o Londrina, atacando a bola, se colocando numa posição que o zagueiro não vê ele, mas ao mesmo tempo chega para finalizar com maestria. Então, eu falava que o Maestrani vinha sendo um brinquedo novo que a gente não sabia como usar, então acabava ficando de lado. Mas parece que agora tudo começa a fazer um pouquinho mais sentido em volta do Maestrani, e a gente vê a referência que a gente tem, né? Porque estava sendo tratado só como mais um, mas o Maestrani está longe de ser apenas mais um. Maestrani é um jogador que chegou com talvez a maior expectativa ali em todos os reforços. Você chegou com um grande status ali em relação aos outros jogadores, né? Então acabou gerando um sentimento nos primeiros jogos de cara, a gente precisa ver mais do Maestrani. E o torcedor, ele estava certo. Quanto mais a gente tivesse de Maestrani, mais a gente teria essa proximidade do gol, né? Porque o Maestrani, ele é esse atacante que tem muita solução para finalizar, tem muitas armas para finalizar. E a gente está conhecendo esse outro lado, a gente está conhecendo essa outra faceta de um atacante, que não é só um atacante, ou pelo menos não é só um central avante de área, podemos dizer assim. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis.